Triste a viver na solitão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar um sonho A dor tem que acordar Tua beleza é uma ria Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste a viver na solitão Triste a viver na solitão Amém. 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 Amém.